Minha esposa Bárbara Minha filha Alice Minhas filhas, Abelardo e Inácio Que linda casa! Ai, que delicados os tecidos dos sofás As cortinas Este quadro Meu Deus do céu Da Europa, não é, meu filho? Fragonard, uma aula de música, grande paixão da minha mãe Se não me engano, 1785 Será que não se podia fotografar? Já chegou à cidade a nova invenção Vimos ontem ao descer do trem Deve ter sido o artista que meu pai contratou para vir fotografar a família Leu esses livros todos? Nem sequer a metade Mas se tiver tempo, se me permitir o trabalho na fazenda Vou tentando me ilustrar como teve a chance de fazer meu pai Ai, Chico, como é que eu conheço? Uma história linda O casal se apaixona perdidamente à primeira vista Com certeza vence obstáculos e obstáculos intransponíveis Até poderem cair nos braços um do outro Nas últimas páginas Apresenta minha mocinha, hein, né, senhor? Tua mãe pediu que fôssemos nos encontrar na sala do oratório Fascinante, barão Cada recanto, cada objeto Sei que a polidez me recomenda o contrário, mas Prefiro a franqueza Por quanto o senhor me venderia a casa com todos os pertences? Não seja modesto, barão Sei que estou interessado num tesouro A polidez mandaria de certo Que eu esperasse ao menos até a hora do café E dos licores Pra lhe dizer que jamais me passou pela cabeça a ideia de Desculpe-me Mas desde o primeiro instante A impressão que tenho é de que Já não nos vimos antes? Na corte, talvez Há mais de dez anos negocia o café? Não, não creio Estou falando de muito tempo atrás Seu nome de família, é? Então vamos nos sentar, meu pai Esse é meu sogro Leopoldo Silveira Oi Minha sogra Idalina Helena Ah, Helena Deixe-me apresentar-lhe os convidados Esse é o senhor Helena, Helena 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 É claro Você Igino Ventura Pois não ia me lembrar Igino Mascate Nasceu aqui mesmo em Santana Filho do amolador da Rua das Canecas Eu tava sempre com o pai Esse Igino olhava pra bem mais alto do que podia Tanto tempo atrás Como eu poderia reconhecer Fora daqui! Imediatamente! Os três! Mas eu tenho todo o direito É muita petulância! Só porque eu fui pobre isso não significa... Seu Gino Mascate Vamos embora logo daqui, Gino! Vamos! O senhor vai se arrepender amargamente por estar agindo dessa maneira! Tudo isso aqui! Ouça o bem! Tudo isso um dia será meu! E o barão Henrique Sobral A de se arrastar pelo chão Me implorando por um mísero prato de comida! Conte! Conte tudo! Não há motivo pra segredos! Bem... Um rapaz... Sem recursos Na juventude ele tentou cortejar Helena Antes dela conhecer o seu pai Mas naturalmente nós impedimos qualquer aproximação Enriqueceu e voltou pra se vingar Vocês forçaram o casamento Calma, calma, calma Porque eu podia comprar a fazenda! Viram-se tão poucas vezes Um Mascate É claro que forçaram! Sua mãe já tinha inclinação pro vício Não pode falar assim Por vontade dela Teria de certo fugido com o canalha Preferiam o infame A um marido decente como eu Sempre atraída pela história Vem, vai, vai... Vem, vai, vai Vem, vai, vai... Amém. A proprietária, a dona do salão, a alma daqui, é a responsável por tudo, pelo requinte, pela elegância... Proprietária. Esther Dallamari, inteligente, culta, viajada. Sempre teve os homens mais influentes da corte a seus pés. Mesmo assim, na presença de famílias em público, eu não ia poder apresentá-la. Felipe, por favor. Eu não podia imaginar. Eu não podia imaginar. Eu tô sendo homenageado outra vez e logo essa noite. Sem querer comparar a fazenda do Barão Sobral e Gino, essa casa não lhe parece um pouco triste? Garanto-lhes que muito em breve todo aquele luxo será nosso. Os mármores, os móveis, os cristais, os quadros a óleo, tudo. Se o dono não pensa em vender, paizinho... Há meios de persuasão? Podem demorar um pouco. Amanhã, nosso mobiliário estará chegando do Rio de Janeiro, para que essa casa fique habitável, pelo menos provisoriamente. Tinha vontade de conhecer a vila. Por hora você vai se deitar que já é muito tarde. As emoções dos últimos dias foram muitas. Vocês vão me dar razão quando estivermos instalados na sede da fazenda do Barão Sobral. E ele finalmente estiver na miséria. Você prometeu, Gino, que hoje me contaria tudo. O que realmente aconteceu no passado. Preciso saber se você é feliz. Com que direito? Todo. Depois do que aconteceu. Mas não aconteceu coisa alguma. Desmaiou quando me viu? Eu estou fraca. Não tenho passado nada. Muito bem. Foi a surpresa. Posso lhe garantir que nada mais. Não tenho direito de lhe perguntar se é feliz. Você me disse que não está bem. Eu perguntei como alguém que se quer bem. Pelo menos o motivo eu vi que você tem para ser feliz. Os rapazes. São bonitos. Parecem bem educados. São meus filhos de Sobral. E o senhor tem razão. Não fosse por mais nada, teria motivo de ser feliz sim. O mais velho sembra ser muito apegado. Ambos são. A mim e ao pai. Não tive tempo de conhecê-los melhor do que fui. Seu marido é um homem muito violento. Reconheço que me descontrolei. Devo desculpas a você e apesar de tudo aos seus pais. Meu marido agiu em defesa da casa e da mulher com quem se casou. Já me respondeu Helena. Não é feliz. Seu casamento não... É. É o meu casamento e o meu marido para o resto da minha vida. E eu não tenho mais satisfações a dar ao senhor. Não estou falando em votos conjugais. Estou falando na sua felicidade. No que se passa aí dentro. Em tudo. Você tem a vida que você sempre sonhou. Helena. Eu... Dona Helena. O carro já... Passa bem, senhor Ventura. Eu tenho certeza de que não há perigo. Sua mãe foi acompanhada. Depois do que aconteceu aqui, aquele homem, Jean Ventura... Helena foi sozinha à igreja. Ele não ousaria tentar nada. Desculpe, eu quis perturbar. Eu não estou perturbado. Sente falta... Eu não sinto falta de ninguém. Minha família está completa. Você é o meu filho. Do Marquês Valadares. Esmeraldas. Turma Linas, Guilmar. Já não lhe mostrei a diferença tantas vezes. O homem está arruinado, contou-me o Queiroz. Perdeu uma fortuna mês passado na Bolsa de Valores... Na esperança de recuperar a quinta apenhorada lá em Portugal. Deve aqui no salão uma fortuna também. Se pensa que me compra com turma Linas... Próxima vez que vier, avise ao Clóvis que não deixe entrar. Se insistir, eu mesma ponho a correr, hein? Se não é digno do teu colo... Isto eu julgo depois. E a champanhe é boa? Dá melhor. Esta eu garanto que conheço bem. Lembra-me de agradecer quando vier que não chega a ser motivo pra bilhete. Um banqueiro da posição dele, só doze garrafas. E o rapazinho mandou o escravo. Sem cartão. É retraído, coitado. Com certeza do campo. Mas tem uma bela estampa. Foi gentil. Como é seu nome? Jesus. E pertencia a quem? Ao senhor Floriano Linz, da Chácara dos Perdizes. Faleceu há três semanas. Ouvi dizer que maltratava os escravos e nem sequer alimentava vocês direito, é verdade? O que a senhora ouviu dizer? Venha cá. Pergunto isso porque os poucos escravos que tenho são tratados como gente. Acho, aliás, que a escravidão não custa pra acabar. O que você fazia na chácara? É verdade que leia e escreve? Sim, senhora. Cuidava do jardim, conduzia carros, levava recados, quando não estava no tronco. E dava motivo pra ir pro tronco? Bem menos do que deu a senhora se fosse escrava quando se referiu ao Marquês de Valadares. Tá atrevido, hein? Eu precisava de um cocheiro, mas sem andar nos eixos dou-lhe outras incumbências. É provável que você se dê muito bem aqui. Algumas visitas dão burjetas, a casa é boa. Desculpe, desculpe, interrompe. Mas é que esteve aqui a Clarice. Calma, eu queria te ver. Eu tenho medo por ela, pois eu já vi casos em que uma mulher assim termina na cadeia. Tem certeza que não perdeu algum cartão? Não se manda presente sem cartão? Não perdi coisa alguma, senhora. Mas quem mandou foi o rapaz, não foi? O camponês? Presentes não reparam essas coisas. Só estranhei um pouco que não me pusessem numa caixa com um bonito laço. Siga aquele carro, por favor. Rápido. Jesus? Senhor Inácio. Não vai me achar atrevido se lhe disser que acho que tenho um grande interesse pela minha senhora. Contra a minha vontade. Nunca me aconteceu. Não penso em outra coisa. Jesus, preciso lhe falar. Ia fingir um encontro casual, mas... Não sou um bom mentiroso. Se me permite, senhor Inácio, mérito seu. E sorte. Se mentisse, não lhe diria nada. Mas, como mostrou ser um cavaleiro, não serei desleal se lhe disser que minha senhora daqui irá se encontrar com uma amiga. Numa praça. Menina. Vem cá. Aceitou ver a Clarissa? Tenho tanto medo que Esther se envolve em desordens. Mas Clarissa está desesperada, Guilmar. E uma mulher na situação dela é capaz de tudo. Você volta pro salão. Isso eu não quero. E ele não ia aceitar. Ia trazer problemas até pra você. Os dois problemas cuido eu. O que você está pensando em fazer? Fugir. Calma, Clarissa, calma. Calma, Vicky. Eu vou ver o que você pode fazer. É perigoso. Se você tem medo de ir ao salão, me mande um recado esta noite. Garanto que consigo me comunicar com você. Cuidado, Esther. Eu vou ser uma pessoa conhecida. Eu não quero que se envolvam... Pare com isso. Pare com isso. Vai descansar. Tente dormir um pouco. Se tudo se resolver, não é bom que vejam o seu rosto desse jeito. E procure esta noite. Vai. Eu queria muito vê-la. Mas não no salão. Vamos a algum lugar onde se possa ter uma conversa franca, uma conversa calma. E não vai ao salão por quê? Eu não me sinto muito bem. Isso é coisa que se diga a mim? Não me leve a mal. Ou seja porque eu não estou acostumado. A luxo? Não é bem isso, aquilo. Eu tenho um compromisso. Me procure no salão. Como que você entendesse? No salão. Eu estou atrasada. Tenho muito o que fazer. Por favor. De onde você vai? Será que não é possível nós conversarmos num lugar mais tranquilo? Eu podia... Me procurar no salão a noite que quiser. Nós abrimos as cenas. O senhor veio aqui para me dar lições? Ou para proteger o seu bebê? Para que ele não chore diante de todos? Olha, seu barão. O duelo foi acertado entre as partes? Saia daqui, pau mandado. Testa de ferro. Meu pai! Não pode deixar que eu seja humilhado desse jeito. Prefiro você humilhado e vivo. Houve um desafio, barão. Abelardo realmente invadiu as terras deste senhor que exigiu reparação. Abelardo aceitou. Eu vi, barão. É verdade. Ele jurou diante de testemunhas que, se eu vencer, concede o direito permanente de passagem por suas terras. Resolvemos o transporte do nosso café e eu vou vencer. O que é isso? Você, meu filho, o único que me resta. Se eu fugir dessa luta, nunca mais vou poder olhar no rosto de ninguém. Ir à vila, comandar os homens na fazenda, vou ter de sair de Santana. Estou pronto, Sr. Regina. O que aconteceu? Defenda-se. Música Música Tenho achado o trajano tão nervoso. Ah, eu acho que é época de balanço. Lá no banco do avô. Você está indo toda hora pra fazenda do bairro. Quem sabe procurando notícias do Inácio? Será que aconteceu alguma coisa com a... Com quem? Com quem ou que é, tia? Juliana, você disse que estava com medo que acontecesse alguma coisa com alguém lá da fazenda do barão? Ou que o trajano estava preocupado com o balanço do banco do pai? E aí, Juliana, o que tem que ver o banco com a fazenda? Você perturba a minha cabeça, depois eu erro os pontos. Já deixei você brincar de homenzinho o suficiente. Agora vamos acabar com esse passatempo. O senhor decididamente fala melhor do que luta. O senhor? Ah! Tá vendo? Não basta o irmão mais forte sair de casa pro ratinho se transformar num homem, garoto! Ah! 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 Lucas! Lucas! Quem acabou humilhando com a lhorda por você, meu filho? Cuidado! Cuidado! Quero subir? Tente avisar a Esther. Não, não, não. Só quero fazer uma pergunta. Faça, mas posso adiantar que a resposta é sim pro que você quiser. A Esther... Ela também trabalha aqui, assim como você? Como eu. Esther é a dona. Não é possível que não conheça a fana de Esther Belamar e a mulher, mas disputá-la do Rio de Janeiro. Por que, Esther? Por quê? Eu lhe digo por quê. Mas não sabe mesmo. Porque homens como você não querem mais do que isso. Nem merecem. Eu lhes dou o que quero e até hoje ninguém reclamou. Eu sou boa no que faço. Se alguma coisa não lhe agrada, vá logo embora. Eu tenho muito o que fazer. A noite está só começando. Pouquíssimos importantes. Vamos chegar, seu Eginho. Vamos chegar. É, nem sei se já é o que realmente eu quero. Minha mulher se comportando dessa maneira. Ai, que bom. A senhora está lembrada, não está, mãezinha? Senhor e senhora Boaventura. Como é que ia lembrar? Não conheço? Vão comer, vão. Tem de tudo por aí. Bebida, então. Olha aqui, se não gostarem de champanhe, pode pedir uma cachaçinha. Eu, pessoalmente, prefiro uma boa cachaçinha. Vamos nos divertir. Por que a senhora está fazendo isso, mãe? É uma festa, minha filha. É uma festa. Isso de bobagem. Vamos nos divertir. Vamos. Inácio, ele veio. Por favor, mãezinha, se comporta na frente do Inácio. Se a senhora fizer alguma coisa de errado, eu... Inácio Sobral. Padre Olinto realmente tem razão. Os importantes chegam mais tarde. Alice, dê um jeito de pedir à Alice que implore a mãe que se comporte enquanto eu faço as honras da cachaça. Que bom que você veio. Boa noite. Não vai me desejar feliz aniversário? Feliz aniversário. Que honra tê-lo em nossa fazenda, Inácio. Isso confirma que as animosidades se dissiparam. Não vim para me divertir, não. Não vá me deslizando quem não está ali. O meu... É um jeito de pedir à Alice que não é feita. Agora, Zumira. Estava lavando a cozinha, Rosália. Que tortura. Dorme, filho. Descansa. Uma noite de sono vai lhe ajudar. Não me deixe sofrer, esperando mais. Ai, o bicho me mordeu. Você viu que bicho que era? Não, não, não sei, não vi, está doendo demais. A bicha dos grandes era picada. E cuidado, não acho que o bicho pode estar por aí, né, filho? Eu vou fazer uma papa de mandioca, filha.